Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, participe conosco, a hashtag é nosso, perdão, Série C 2023, é hora do show! Chuva, como o Cachigo Gramada, a bola viaja, dentro da área tem um toque de cabeça, ela vai direto pela linha de funda. Encontra o Taylon, faz o cruzamento, vai dentro da área, se desequilibrou ali a zaga, defendeu o Juan Carneiro! Resultado em classificação, Bernardo para a próxima fase, mas o São José vem, tentativa com o Taylon, fez bem a finta, bateu de perna esquerda, no meio do gol, Juan Carneiro faz a defesa, cabeça o alemão. Agora a bola em profundidade, botou para correr, o Guilherme Queiroz usa a elevação para ter velocidade, fez bem a finta, cara a cara com o Rappi! Defendeu o goleiro, chance, o time do Brusque, o passe muito curto, que jogada do Guilherme Queiroz! O jogo ganha em velocidade, acelera o ritmo, vem o Taylon, cortou para a perna esquerda, por ali tem o Thiago Santos, botou ela na frente, Juan Carneiro! Lutando até o fim, quem sabe por um acesso à Série B, qual é o Fábio Rappi? Tentativa agora no chute do GEM, é só bater o roubo, o Fábio Rappi vai ter a volta, Fábio Rappi outra vez! O Queiroz da barreira, o Juan Carneiro, vem o Alessandro Vinícius, bateu essa bola direto para o gol, caiu bem o Juan Carneiro! Vai acabar no Augusto Bauer, a bola viaja, vai ter mais uma chance então o Zeca, Thiago Santos, bateu essa bola para o meio! Defendeu o Juan Carneiro, vai pintar o gol! Gol! É claro que o gol está sendo checado pela arbitragem de vídeo, Marco Aurélio Augusto Ferreira, ligadaço, árbitro de vídeo de Minas Gerais, e estava impedido o gol. Quando a gente vê aqui ó, a revisão do lance, bateu na mão do Lucas Sampaio e levantou o braço ali, ficou muito confusa né? A sinalização do Sávio no final, mas a mão antes da bola entrar, uma mão péssima ali para o Lucas Sampaio. Jogo paralisado por alguns minutos, até que se tivesse tomado uma decisão, até que essa imagem fosse clara. Andrei Campo! O São José fica na Série C em 2024!